Pessoal, rapidinho aqui no início do vídeo, esse vídeo deu bastante trabalho pra você, então gostaria muito que você deixasse o like e se inscrevesse no canal. E agora sem enrolação, vai... E aí vem você, a chegada do ônibus do Fluminense, a chegada da delegação, da comissão técnica e os jogadores do Fluminense. E aí chegando aí na Nelquimica Arena, pra final da Libertadores, você vê aí o ônibus entrando no túnel. E opa, imagens também do ônibus do Boca Juniors chegando aí, né, com a delegação, comissão, os jogadores, tudo aí. E já já você vai ver aí na Gatuzo TV, a grandiosíssima final da Comebol Libertadores, é já já. E aí você vê os dois times, de um lado o Boca Juniors conquistando mais uma Libertadores na sua galerinha de troféus. E aí você vê o Fluminense lutando pela sua primeira Libertadores, você vê o Shadow, Frosty, Tauanto, Maquira, Hiplau e a Xalote Game 3, pra fechar a escalação do Fluminense. E aí você vê os dois times se preparando pra entrar em campo, e já já teremos imagem do campo pra vocês. Antes um comercial rapidinho aí pra vocês. E agora os dois times estão entrando. Do lado direito o Fluminense lutando pela sua primeira Libertadores. Do lado esquerdo o Boca Juniors lutando por mais uma em sua galeria. E começa o jogo por aqui na Nelkímica Arena. Boca Juniors e Fluminense pela grandiosíssima final da Comebol Libertadores da América. E já aí vem o Fluminense tentando atacar. O Fluminense tentando atacar. O Fluminense tentando atacar. Faz o passe lá pro Frogs. Frogs bota lá na frente pro Inê. A chance do Inê pra fazer. Inê pro Boca Juniors. A chance. Gol. É do Boca Juniors. Que jogada. Olha o replay aí. Que chute de fora da área. Não deu pro goleiro pegar. E recomeça o jogo. Um para o Boca Juniors. Zero para o Fluminense. E você vê aí Frost. Belo drible na parede Frost. Frost. A chance do Fluminense. Tira ali Nilo Debris. Fez o passe lá na frente. A chance do Boca Juniors. Tira ali a zaga do Flu. Faz o passe lá pro Bachira. Bachira vem pulando. Fez o passe ali embaixo pro Frost. A câmera tá meio travada. Frost fez o passe ali pro Xalote. Devolveu pro Frost. Passe ali. Pode pintar cruzamento. Cruzamento na área pro Xalote. Gol. Do Fluminense. Olha o replay. Cruzamento na área. A Xalote tá lá. Cara a cara com o goleiro. E começa o jogo. Aqui na Nauquimica Arena. Um a um atentão. Um a um. E vem o Boca Juniors com perigo. A chance ali. Chega a zaga. E vem o Fluminense. A chance. Fez o passe lá na frente. Passo errado. E o Xalote conseguiu pegar a chance. Cruzamento lá pro Frost. A chance. Que golaço. Gol. Do Fluminense. Que golaço de bicicleta do Frost. Olha só que beleza. Recomeça o jogo aqui. Dois a um pro Fluminense. A Xalote fez o passe lá de novo pro Frost. E de bicicleta de novo. Gol. É do Fluminense. Que golaço de bicicleta. De novo. Olha que cruzamento. Que perfeição de bicicleta. Três pro Fluminense. Um para o Boca Juniors. E recomeça o jogo aqui. Na Nelquímica Arena. Três pro Fluminense. Um pro Boca. E vem o Fluminense com a Xalote. A chance. Com o Inê. Fez o drible ali com a parede. Frost ele pega. Pode pintar a lançamento lá na frente. Inverteu o jogo por ali o Frost. Pro Bachira. Dominou. Fez o drible. Belo drible. A chance do Fluminense. Pra fazer mais um. A Xalote defendeu o goleiro. E tá sozinho lá na frente. A chance do Boca Juniors. Pra fazer. Vem vindo Boca. Vem conduzindo. Não tem ninguém pra marcar. Gool. É. 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 O Boca Juniors Mais um Pra diminuir o placar E tentar empatar o jogo Olha lá Ninguém marcou E ele provou 3 pro Fluminense 2 para o Boca Juniors Recomeça o jogo Continua na mesma dinâmica E vem vindo o Fluminense Pra tentar fazer mais um E ampliar Pra conquistar sua primeira Libertadores da história E vem vindo o Boca Juniors A chance Tira ali Tira ali a zaga O Frosty Frosty bastante acionado Nesse jogo E vem uma xalote por ali Perdeu a xalote com o Bachira A chance do Fluminense Pra ampliar o placar Bachira de bicicleta Defendeu o goleiro Voltou A sobra do Fluminense A chance com o Frosty Pra tentar fazer mais um E ampliar esse placar Frosty Cruzamento A chance com a xalote De novo Gool É do Fluminense De novo É do Fluminense de novo Cruzamento do Foster E pôr a xalote Marcar mais um 4 pro Fluminense 4 pro Fluminense Para o Boca Juniors E começa o jogo Aqui na Nauquímica Arena Fluminense Uma abastagem De 2 gols 4 4 gols A favor do Fluminense 2 Apenas a favor do Boca E vem a chance Vem o Boca Juniors Pra tentar diminuir Nilo Debrê Fez o passo lá pra frente Pro Inê A chance Detetou de longe No travessão Voltou Frog de bicicleta Gool É do Boca Juniors Pra fazer mais um E diminuir o placar É isso Começa o jogo Na Nauquímica Arena E vem o Fluminense Conduzindo com a xalote Fez o passe ali A chance Pode pintar cruzamento A chance Passou por todo mundo A chance pra ampliar o placar Tira a zaga Do Boca Juniors E vem o Fluminense De novo Olha a chance Cruzamento lá na frente Pro Bachira Tira o goleiro E vem a chance Com o Boca A xalote Vem conduzindo Pelo campo Ninguém do Boca Juniors Marcando A chance Xalote ali em cima Pro Frost Pode cruzar Tentou chutar direto Defendeu o goleiro Por enquanto Quatro pro Fluminense Três pro Boca Juniors A chance do Boca Pra tentar fazer Ninguém marcando A chance do Boca Defendeu o goleiro Goleiro Lançamento lá pra frente A chance do Fluminense Pega o goleiro do Boca Forte esse Esse passe Do goleiro E vem o Boca Juniors A chance do Boca Dá pra tentar Fazer mais um E empatar o jogo Não consegue chegar Vem cá Inê Inê Pode tentar de longe Inê Tentou o chute Golaço Gol Do Boca Juniors Que chute É esse de tão longe Pra empatar o jogo Inê Quatro pro Boca Juniors Quatro pro Fluminense Tudo igual Recomeça o jogo Tempo empatado E vem vindo O Axalote Fez o passe Lá pra cima Pró Trinta De bicicleta Passou E E veio o Fluminense A chance com o Baxira Baxira Não conseguiu Axalote Robô Vai tentar De longe Mesmo Gol É do Fluminense Pra desafogar esse jogo Pra desempatar Com essa cabeçada De tão longe Cinco pro Fluminense Quatro apenas Pro Boca Juniors Fez o passe Fez o passe Lá pra frente Axalote Tira daí Fez o passe Lá pra frente Pro Froster Froster A chance Fez o drible Pode pintar Cruzamento Afaste Neles de bicicleta E Ninguém marcando A chance Do Boca Juniors Pra tentar Empatar De bicicleta Gol Gol Do Boca Juniors Ninguém marcando Uma passada De bicicleta E De novo Mais um gol De bicicleta Jogo empatado Por aqui Fez o passe Lá pra frente Pra Xalote Por enquanto Vamos indo Para os Pênaltis Fez o passe Ali E Pacheira Tentou o drible Não conseguiu Frogs Já no finalzinho Estamos nos acréscimos A chance Pro Nilo Deve ter Fazer Pra fazer No finalzinho Nos últimos Lances Gol Do Boca Olha o refei Rasteiro Rasteiro Não deu Pro goleiro Pegar Seis Para o Boca Juniors Cinco Pro Fluminense Já estourando Os acréscimos E vem o Fluminense Já pode terminar Seu juiz A chance Do Fluminense Pra tentar Empatar No último lance Meu Deus Gol Gol Do Fluminense No finalzinho De bicicleta Pra empatar No finalzinho E levar Para os Pênaltis Seis Para o Boca Juniors Seis Para o Fluminense E termina O jogo Vamos Para as Penalidades E aí Os torcedores Jogando aí Os Fox E a serviço E vamos Bora Para os Pênaltis Frogs Na cobrança Ele O goleiro Frostery Autorizado A cobrança Frogs E Frostery Vai bater Gol Do Boca Juniors É eles dois Aí Nosso Cameraman Magis do campo Autorizado A cobrança A xalote Pé direito É gol Gol Do Fluminense Iné Na cobrança Autorizado Iné Ele O Frostery Vai bater Iné Iné Frostery Defendeu Frostery Defendeu O goleiro É o Bacheira Na cobrança E o Bache No gol Pode ser Autorizado A cobrança Pé direito No travessão Isage Isage Frustery Isage Frustery Autorizado A cobrança Isage Pé direito Partiu Bateu É gol A terceira Vai se repetindo Vai se repetindo Vai se repetindo Mais uma vez E Shadow Se pega Prepara E o Shadow Pega A bola Pra bater A cobrança Autorizada A cobrança Frogs No gol Shadow Shadow Na cobrança Batiu No meio Perdeu E Vini Jornal do Vasco Se prepara Pra bater Se fizer Acaba Vini Jornal do Vasco Bateu Defendeu O goleiro Defendeu O goleiro Vão se preparando Pra cobrança Riplau Pegou A bola Pode Puxar Vai puxar A responsabilidade Toda Pra ele Riplau Na cobrança Ele Se errar O Boca Juniors Ganha Autorizada A cobrança Riplau Perdeu Acabou A história Se repete Mais uma vez O Boca Juniors Se consagra Campeão Da Libertadores 2023 De Super League Soccer Um título inédito Pro Super League Soccer Mas o Boca Juniors Na vida real Conquistaria Mais um título De Libertadores É o primeiro campeão Da Libertadores De Super League Soccer Você vê aí o Alan Comemorando E já já Eles vão levantar a taça Você vê aí O campo Jogadores do Fluminense Arrasados Enquanto os jogadores Do Boca Juniors Comemorando E aí você vê O jogador De Tiro De Tiro Colocando A taça Inseirante É mais um título De Colocando Libertadores Para o Boca Juniors Celebrando o título No Maracanã Mais uma vez O Neném Se pipoque Uma final De Libertadores Decidindo Nos pênaltis Novamente E a história Se repete Mais uma vez É isso Mais uma Liberta do Boca E assim Se encerra A grande Missão Da Gatuzo Beijão Coetiva Com o Romero Então o que Sou da final Do Boca Nessa Libertadores Então A gente Achou uma final Bastante disputada Sabe Os times Tiveram Grandes chances Na partida E parecia Que qualquer um Poderia levar Esse título E no final Eles empataram No último lance Mas conseguimos Vencê-los Nos pênaltis E ficamos Bastantes felizes Com esse título Inedito Obrigado Pela Coetiva Romero